Só Deus na causa, credo. Só Deus. Duas pessoas acabaram morrendo após um grave acidente, onde uma carreta que transportava gado acabou tombando em cima do veículo de passeio, onde estava o casal. E as imagens que mostram a gravidade chamou a atenção da população. Os bombeiros da região foram acionados. As informações eram de que o condutor de uma carreta de gado havia perdido o controle sob a direção do veículo e tombado em cima de uma caminhonete onde haviam duas pessoas. Logo que as equipes chegaram ao local, perceberam que o trabalho seria delicado, considerando o peso dessa carga que estava por cima do veículo, onde estavam as vítimas. O trabalho foi dividido em três etapas. A primeira foi fazer a remoção dos animais vivos que acabaram ficando presos em cima do veículo. Depois disso, a remoção daqueles animais mortos. E, por último, o desencarceramento do corpo das vítimas que estavam presos em meio às ferragens da caminhonete. O casal foi identificado como Walter Fernandes e Luzia Rosa, pais de um bombeiro militar que atua na cidade de Paraíso. Após a remoção dos corpos, eles foram entregues ao Instituto Médico Legal. Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos. ன deixa o caráter de um descanso. Tchau. Obrigado.